Nós estávamos falando, já que a gente está nesse assunto, vamos falar do TDAH, que você também tem vídeo polêmico seu. Eu falo TDAH, é TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. O que é isso? Porque também virou moda, todo mundo tem um TDAH. A pessoa que não tem foco, por exemplo, a gente estava conversando aqui antes, eu não tenho foco para algumas coisas, eu me distraio muito, tem a ver, não tem. A pessoa que tem TDAH, ela tem um hiperfoco, não tem. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu tentei fazer esse vídeo bem brevemente, para dar uma visão bem geral. E o problema foi que esse vídeo hoje tem quase 5 milhões e 300 já. E o pessoal, agora todo mundo, eu tive que fazer um outro, todo mundo achando que tinha superpoder agora. Não é bem assim. A pessoa que tem o TDAH, ela pode desenvolver isso, pode ser algum fator já de predisposição genética, ela pode ser alimentar, falta de atividade física. O TDAH é uma pessoa que não consegue concentrar em várias coisas. Aí que está. O cérebro dessa pessoa não está treinado para isso. Por exemplo, pessoa que fica o tempo inteiro liberando dopamina como? Celular. Celular, YouTube. Então, ela não consegue focar um pouquinho no que ela precisa fazer. E o cérebro da gente é exatamente como um músculo. Eu costumo dizer assim, você vai tomar uma droga, um Venvanse, tem Lisdexafetamina, tem o Concerta, tem várias outras. Você vai tomar essa droga então para o resto da vida? Você vai ser dependente disso daí? Porque, ah, eu tenho memória fraca. Minha memória é horrível, eu não consigo gravar nada. É lógico, você não faz essa memória trabalhar. Toda vez que uma pessoa te passa um telefone, tem gente que não sabe o CPF próprio. Eu acho isso um absurdo. Então, assim, tenta gravar algumas coisas, você tem que exercitar a sua memória. Não é diferente de um músculo. Se há uma área do cérebro determinada, ela não está sendo trabalhada, é óbvio que a comunicação entre neurônios nela vai ficar deficitária. Então, aí vem o TDAH, aí vem compulsividade, aí a pessoa começa a ter ansiedade, porque ela nunca concentra numa coisa só. Então, TDAH, na maioria das vezes, é uma pessoa extremamente ansiosa, aquela pessoa que vai conversar com você, está sempre atropelando. Ela nunca conseguiu fechar uma frase que a pessoa sempre interrompia. Essa que interrompe, ela na maioria das vezes, é uma pessoa com uma hiperatividade imensa. Não que o cérebro dela não seja um cérebro legal. Entendi. É um cérebro que, às vezes, pode ser um cérebro até que funciona com muito mais eficiência do que uma pessoa comum. Pode ser a pessoa até superdotada. Só que ela não conseguiu, como eu disse no vídeo, pegar isso que ela tem de velocidade de raciocínio e focar em uma determinada coisa. Você lembra do Ciclope, que quando ele botou o óculos, ele conseguia jogar o raio por um lugar só e não espalhava? Mais ou menos isso daí. O Roger brinca muito comigo, que eu vou ler o chat, eu sempre erro a leitura do chat. É porque eu já estou lendo a próxima palavra, antes de ler a palavra que eu tenho que ler agora. Pela ansiedade, eu acho. Falta de... É, muito doido isso. Distúrbio neuroendócrino, que é suas neurotransmissões, né? Você precisa de dopamina, serotonina, tudo está funcionando corretamente. E para isso, por exemplo, eu costumo falar muito do complexo B. Pessoal, ah, Leandro, passa a sua forma, complexo B. Complexo B tinha que ter na água, cara. Complexo B. Tinha que ser normal tomar aí. Quando eu falo complexo B, eu falo de pelo menos umas nove vitaminas ali, né? B1, B2, B3, até A, B12. Mas a importância que tem o complexo B, o folato, a cobalamina para neurotransmissão, evitaria muitos suicídios, muita depressão, muita ansiedade. É.